E aí, gente? Como que vocês estão, ó? Me perdoa essa voz de tá com a hora rachada, mas é que eu tô gripada. Só que a coceria no forico não me impediu nem de vir doente aqui cortar o cabelo. Vocês acreditam que eu vou cortar o cabelo? Eu tava comentando com a minha irmã que tá de bastidores aqui que há um ano atrás eu gravei esse vídeo aqui, ó, que vocês já devem ter visto. Muita gente me conhece por causa desse vídeo. Corte butterfly. Butterfly hair, entendeu? Que é nada mais, nada menos que o repicado. Olha como está o meu cabelo. A diferença do meu cabelo agora pra um ano atrás é que tá de outra cor, mas só essa. Porque olha o tamanho que tá. Olha! Eu vou fazer aquele corte de rotina, sabe? Pra tirar as pontinhas, porque por mais que eu cuido bastante do meu cabelo, a gente tem que sempre deixar as pontinhas aparadas ali pra tirar a pontinha de vassoura e o cabelo ir crescendo saudável. Meu cabelo, ele tá praticamente sem corte. Olha a minha franja, gente, o tamanho que tá. A minha franja tá aqui, ó. Tá imensa, viu? Eu sempre dou dicas dos produtos que eu estou usando, de métodos que eu faço de curva sem fonte de calor lá no meu Instagram. Então se você tá caindo de paraquedas nesse canal aqui, já se inscreva e também me siga lá no Instagram, viu? Porque eu sempre posto dicas. E chega de falatório, porque senão vocês vão puxar minha orelha que eu tô falando demais. Vocês querem com o cabelo molhado. Tem gente que corta o cabelo seco, né? Mas eu não vou arriscar, porque da última vez ficou lindo. E eu quero que fique bonito de novo. Então eu só vou umedecer ele assim com um borrifador. Dá o cabelo todo molhado. O cabeleireiro calvo falando que nem precisa fazer todas essas divisórias pro corte dar certo. Que é só você pegar e jogar todo o seu cabelo pra frente e cortar fio reto. Eu vou fazer isso depois que eu já tiver cortado pra dar uma alinhada. Da cabeça, divide aqui até na orelha. Meio da cabeça aqui e trouxe pra frente. Aí é só pentear bem bonitinho. Alinhado, vou aqui vir com a liguinha e prender aqui bem apertadinho. Gente, eu tô achando que meu cabelo tá maior do que da outra vez que eu cortei. A mesma coisa com o restante do cabelo. Gente, eu já dividi meu cabelo na frente e atrás. Eu sempre faço um truque de deixar o comprimento do meu cabelo aqui pra me medir, sabe? Só pra ver se eu não vou perder tanto comprimento assim. Daí, o que que eu faço? Do meu comprimento, eu venho e tiro a pontinha que eu quero tirar do comprimento. Que é a própria minha pontinha que tá destruída, né? Ó, três dedinhos. Ó, três dedinhos. Ah, cortei quase torto, misericórdia. Ó, eu coloco a liguinha e venho descendo ela aqui. Só pra ajustar essa pontinha aqui. E ela fica bem retinha. Aqui, gente, ó, na régua. Tem essas pontinhas. Pra ela ficar bem repicadinha, sabe? E aí, lá atrás, a mesma coisa. Vou trazer aqui pra frente. Tirar mais. Olha o jeito que tá aqui a ponta. Se eu achar que dá pra tirar mais, ó, três dedos é mais ou menos aqui. Aí eu venho e... Eu vou perder a liguinha, que eu tô com medo. Ó, olha como que a ponta tá feia, gente. Ela tava na hora de cortar mesmo. Vou cortar aqui, sem dó. Sem dó, porque a vida é uma só. Olha o tanto de cabelo. Agora eu vou ajeitar, né? Sabe o que que era bom, gente, se a gente tivesse? Maquininha de cortar cabelo. Ó, gente, cortei, ó. Ficou super... Nossa, olha esse aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Que é dar uma repicadinha nas pontinhas. Aí agora eu vou dar uma penteadinha. Ó, quando você faz isso, ele já fica o repicado desde aqui da frente. Vem pra cá, guria. Repartir meu cabelo aqui no meio da testa, tela, na nuca. E agora eu vou cortar o cabelo na frente, pra ele ficar em U, tá? Só trazer aqui tudo. As liguinhas até onde eu vou tirar. Ó. Ó, gente, dessa vez eu tirei menos do que da outra vez. Ó, mas tá retinho já, ó. Vocês conseguem ver? Tá super reto. Eu vou tirar aqui o que eu não coisei. Vou só acertar aqui as pontinhas e vou dar uma repicadinha também. E agora eu vou retocar as minhas curtain bangs também, gente. Que eu tô cortadeira de cabelo. Ó o tamanho que ficou, ó. Não ficou tão longo igual tava. Mas ainda continua longo. Dá, velho. Eu tirei bastante cabelo. Depois eu vou mostrar pra vocês como tá meu chão. Agora eu vou separar aqui a minha franjinha. Que está... Olha isso aqui, gente. Está enorme. Vou separar ela aqui. Gente, ó. Separei a minha franja e já tô percebendo que a minha raiz cresce super rápido. Olha isso aqui. Vou tirar só a pontinha. É só dividir a franjinha no meio que vocês já devem estar cansadas de ver as meninas fazendo esse tipo de franja, né? Na internet. E traz pro ladinho e corta. Tá mesmo. Vai ficar assim. Com o desenho de U. Aqui tá ótimo. Daí o que eu gosto de fazer? Tá chegando o inverno. Eu quero ficar com uma franjinha menorzinha. Aí eu vou fazer outro V aqui no meio. Desse V que eu já fiz. Técnica mesmo. Se não é, só sei que eu faço e dá certo. E aí, eu vou fazer aquele mesmo esquema. Eu dou uma rodadinha aqui e corto. Cabelinha no meio. Aí veio pro lado e tiro. Esse daqui eu fiz... Eu não sei se eu vi em alguém fazendo. Eu não lembro. Só sei que ele dá uma franjinha pequenininha no meio da sua franja grande. E caso você não goste muito, que ficou muito curto, sei lá, dá pra você esconder, entendeu? Eu nem vou deixar muito curto. Ai, que lindo! Era isso aqui que eu queria mesmo. Olha isso aqui. É isso aqui que eu gosto da franja. Que ela dá esse movimento, tá vendo? E aí, agora, pra finalizar tudo, eu gosto de dar um acabamentinho. Sabe, ó? Tem a franja. A franja tá aqui. Vocês veem os comprimentos dela. Ela vem descendo. E daí eu gosto de dar um acabamento aqui na frente. Então, eu divido aqui a franja. Um pouquinho da franja, ó. E aí, eu dou uma rodada nela aqui na fé mesmo. Uma rodadinha assim, tá vendo? E dou, tiro umas pontinhas também. Aí, depois, eu só dou uma repicadinha. E fica assim, gente. Ó, o cabelo já dá um movimento. Eu tô muito ansiosa pra finalizar ele ondulado, pra gente ver como que vai ficar com esse novo corte. A franjinha já tá aqui, ó, aparecendo. Eu e eu amei. E, ó, atrás ficou esse comprimento. Ficou praticamente o mesmo comprimento. Só que agora tem mais algumas pontinhas. Vou mostrar aqui pra vocês o tanto de cabelo que eu tirei. Nem foi muito, ó. Essa mecha aqui maiorzinha que eu tirei deve ter uns quatro dedinhos só. Ó. Parece que foi bastante, né? Cabelo. Mas não é, não. E aí, agora só, daqui o ano. Madeira, né, gente? Até parece que vai ser daqui a um ano. Eu vou... Quando eu sentir que meu cabelo tá precisando de um corte, eu corto. E pode deixar que eu gravo aqui pra vocês. E olha só. Eu tô amando essa cor. O que vocês acharam desse corte, gente? Agora eu vou secar ele. Mostrar pra vocês ele modelado. Vou secar e modelar agora. E depois eu vou mostrar como que ele fica ondulado. E é isso, gente. Agora eu vou secar meu cabelo. Já vou mostrar o resultado aqui pra vocês. Gente. Olha esse cabelo. Ai! Eu amo! Olha essa franja. Ficou exatamente do jeito que eu queria. Bem armadona. E fazendo esse degradê. Tá vendo? Ai, eu amo muito. Ó, as pontinhas ficaram super saudáveis. E eu só escovei, gente. Agora vocês imaginam um dia que fizer um babyliss. Cabelo natural ondulado. Finalizar ele. Todo dia deixar secar natural. Gente, eu tô muito ansiosa. Se eu não trazer aqui pro YouTube, com certeza vai ter lá no meu Instagram. Então já aproveita pra me seguir. O que acharam desse cabelo, gente? Achei que deu toda uma vida. Eu nem passei o olhinho. Vou passar aqui pra finalizar. Esse olhinho aqui da Lola. Que é um dos meus favoritos. Eu acho que ele dá super corte. Eu gosto de dar uma escovada mesmo. Pra mim ver se o corte ficou certo, sabe? Se tiver faltando alguma pontinha pra acertar, eu já arrumo. Ó. Tá vendo que ele não ficou... Vê? Fica uzinho. E ficou todo repicadinho. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Do meu corte novo, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu grave. Que eu vou estar gravando mais aqui pro YouTube. Se não for aqui no YouTube, vai ser lá no Shorts. Então eu vou deixar aqui na tela algumas sugestões de vídeos pra você assistir agora. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!